Começou oficialmente ontem e segue até essa sexta-feira, dia 25, a décima semana de Ciência e Tecnologia da Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. O evento é aberto ao público interno e externo e vai proporcionar diálogos e experiências sobre inovação e tecnologia. Estamos aqui na Unesc hoje e vamos falar com a professora Merizandra, que também é coordenadora da Semana de Ciência e Tecnologia. Professora, para começar, qual o tema desta edição e por que esse tema foi escolhido? Então, o tema da décima edição da Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc é Bioeconomia, Diversidade e Desenvolvimento Sustentável. Esse tema foi escolhido em função de ser a temática nacional definida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que também está ocorrendo nesta semana. Então, a Unesc está fazendo parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e esse tema é definido pelo Ministério. Então, a gente tem a nossa temática aderente à da Semana Nacional. Quem vier até a feira vai poder conferir o quê? Quais são os diferenciais? O que vai estar exposto aqui, disponível para o público? Então, na Semana de Ciência e Tecnologia, nós temos a apresentação de vários trabalhos, 846 trabalhos, no formato de pôster e de comunicação oral. Esses trabalhos se referem às diferentes áreas do conhecimento, a educação, a saúde, as engenharias e as sociais aplicadas, nas diferentes modalidades que se constituem o tripé da universidade, que vem a ser o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, vão poder conhecer o que a nossa universidade desenvolve, como também o que outras universidades têm feito de trabalhos nesse sentido. Também temos, durante a Semana de Ciência e Tecnologia, o talento musical, a feira de ciências, o bootcamp, a feira de inovação, o workshop de arqueologia, o ciclo de palestras do Museu de Zoologia. Então, são várias atividades voltadas à comunidade e ao público acadêmico. Se fosse para você fazer um convite para quem quer conhecer a feira, o que você citaria que a pessoa não pode deixar de visitar aqui até sexta-feira? Olha, são tantas possibilidades, temos 239 atividades. Então, eu gostaria de convidá-los para assistirem, na quinta-feira, dia 24, às 19h, no Auditório Rui Rulce, a palestra de Arthur Igreja, Inovação Disruptiva e o Futuro dos Negócios. Também gostaria de convidar os escolares de ensino fundamental a visitarem a nossa feira de ciências, onde serão apresentados os projetos realizados pelas escolas. Também aos alunos de ensino médio, para virem até o workshop de arqueologia, onde está sendo feita uma discussão da arqueologia e interfaceando as diferentes áreas do conhecimento. Quem tiver interesse, por gentileza, entre no nosso site, unesc.net barra xsct, onde temos toda a programação disponível e todas as possibilidades de compartilhamento de conhecimento durante esta semana. Também na sexta-feira, finalizando a Semana de Ciência e Tecnologia, teremos a Feira da Inovação, onde serão apresentadas propostas de soluções inovadoras desenvolvidas por acadêmicos, por organizações, enfim, pela comunidade. Eu gostaria também de agradecer ao nosso patrocinador Ucréia de Santa Catarina e aos nossos apoiadores CNPq, CAPES, SEBRAE e Biosente.